Oi! Vamos de volta. Sim. Vai começar daqui um pouquinho. Vem comigo. Vem comigo. Fino, 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 fino. Oi! Oi! Um pouquinho. Legal. Tá bom. É... Tô aqui. Tô aqui na live da Tópa. É isso. Na live da Tópa. É isso. E vai a solicitação. É isso. É isso. É isso. Bom, pessoal, tudo bem? Agora você pode se apresentar, você está ouvindo? Sim, você está ouvindo? Bom, lá, no Brasil, eu estou ouvindo. Eu sou do Alécio no Brasil, da Incluína, por quem me conhece, eu sou a Alô Alécio em todas elas, tanto a minha com o Alécio no Ponto, e é o meu trabalho da minha gente. Ok, com a sua Top Magazine. Bom, vou começar aqui, bem-vinda a Top Magazine. A gente está no fim de receber vocês. Tem um monte de fã aqui, pessoal. Tem um monte de fã aqui, pessoal, tem um monte de fã aqui na Top Magazine. Certo. Glória, que horas você começou a se arrumar para chegar assim maravilhosa aqui na top? Uau, vou começar a conversar com isso então, né? Eu comecei a me arrumar, não, vamos lá, acordei, hoje é 8h45, eu comecei a me arrumar os cursos com muita calma, com licenso, né, com jeito de ser maravilhoso, e aí comecei a me arrumar de 4h, 9h30, 10h30, 10h30. Então, digamos que eu dormi por volta de 4h, 10h30, por exemplo, para me arrumar. Geralmente essa meia hora, por sinal, não existe, mas hoje eu queria fazer uma conversa mais complexa. Como é que são os anos para o seu primeiro trio que vai sair agora aqui no Carnaval? A flor da pele, eu estou desesperada, nesse ano que eu tenho, desde a adolescência, desde antes de saber que eu era agora, eu já achava que eu poderia ir com um novo trio, já passou a lá. Sempre a mim, Carnaval de Rua, em São Paulo, é onde eu passei em Bá-Cara, 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 Bíja, né? Nem sempre eu te vi, não, eu vou passar o Carnaval de outros lugares, então é na rua, em São Paulo mesmo. E dessa vez vai ser muito simbólico. Acho que tudo isso significa, nesse novo ano, principalmente no que se trata, nesse quesito visibilidade, representatividade, que acho que é o que o Bó-Cara Bó-Cara coloca mais em volta. É uma grande celebração, a arte do drag queen. Na hora do outro, eu tenho drag queens em todos os espaços, cantando, 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 são amigas, são mãos, são apostas, são pessoas que eu também acho que podem fazer acontecer muito ainda. E eu fico muito feliz de ser uma grande pessoa que consegue proporcionar esse espaço, para quem vem aí, logo se fica assim, como pessoas já fizeram comigo, assim, uma mão, muito profissionais. Estrelas que já estavam ali, que colocaram a arte tag do Brasil no mundo. A arte tag nunca morreu, o Brasil nunca esteve, adorbeci, ela sempre esteve aqui, de outras maneiras, e ela invadida o momento de dream, ao decorrer os últimos três anos, eu tinha sorte de fazer parte desse momento, de compartilhar as minhas referências, e eu acho que eu trabalhei com arte tag de criança, mas, enfim, encontrar com arte tag fez eu, finalmente, me montar com uma creativa. Vou falar ainda na fase de criança e arte drag. A gente me soube que você começou a se interessar mesmo pela arte drag, por causa de um salto alto, quando você estava no teatro, como a gente fez a história de drag por um salto? É verdade, é tudo breve. Eu, por volta dos 15 anos, eu comecei a se interessar pelo teatro musical. Eu já havia feito música enquanto criança, eu já havia feito parte de Dupa Góssil, eu já havia feito duplada, eu já havia feito muita coisa, mas nunca tinha me deparado com arte do teatro, e o musical me pegou primeiro, porque tinha esse negócio de ouvir o cantar e todo o resto, isso me remetia muito a tudo que eu amava, no pop também, então eu comecei a assistir mais musicais, minha mãe me levava para os musicais. Não muito curiosamente, eu conhecia pessoas que estavam nesses elencos, criava essa admiração também pelo elenco, porque eles estavam por trás, sempre estavam junto, ia jantar depois junto, então fui criando um fascínio muito grande pelo teatro musical. E ingressei no meu primeiro curso de montagem. Quando eu tinha 15 anos, eu já calçava 41, e minha mãe sempre foi pesuda, minha mãe também calça 40, 41, então eu passei a usar o mesmo número que a minha mãe nessa época. Imagina, né? Bem na época que a pessoa quer sair do Closet. E eu lembro de levar o sapo da minha mãe para o teatro, e acabou caindo no colo, essa missão de fazer. uma flamestia, meu primeiro musical foi o Hair. Há uma das montagens do Hair que já aconteceu aqui, né? O Hair já falta com essa história, né? Da liberdade de expressão, do corpo, então tudo isso já mexeu muito comigo nessa época, né? Eu fico muito grato que essa foi a minha primeira peça, porque não tem como você viver o Hair, só passar por ali, sem de fato estar ali. Então eu vivia um ano e meio como hippie do teatro musical, e paralelamente fazendo esse estudo para ser a Margaret. Então eu aprendi a andar de salto na sala de ensaio, aprendi a me comportar de outra maneira, enfim. A Margaret é uma coisa completamente personagem, né? Não é nada disso que eu estou passando hoje, agora eu também não amo personagem, eu sou meu nome artístico, é o jeito que eu escolhi me apresentar como artista, mas não é uma coisa de escolar da minha realidade, né? A Margaret era, então eu tive que estudar um jeito de falar com a mulher, de me importar como uma mulher, e que era uma coisa mais caricata também, era a comédia, né? E isso me fez experimentar com esse negócio de cantar em cima do palco sob o ponto de vista de outra pessoa, né? Usando a perspectiva de um personagem. E isso mexeu comigo. Na mesma época, o seriado, a série, o Drag Race estava começando a despontar do Brasil. E eu estava com esse balaio foi quando eu comecei a me interessar também pelo contexto, né? Que era a minha comprasia nesse programa. Comecei a querer saber mais sobre o que era ser drag. Comecei a expandir minha visão, no fato, sobre o que drag significava, porque, pra mim, o que eu sabia sobre drag nisso era muito inscrito. Eu estava preso nesse contexto do meu país e eu só conhecia drag queens que trabalhavam, enfim, na TV, em programas de comédia. Eu não conhecia drag queens como uma arte suprema que podia se extender pra moda, pra música, pra dança. E o programa me permitiu ter essa experiência. Foi a partir disso que eu comecei a desenvolver meu estudo com drag e fui aprendendo, meio que sozinho mesmo, meio que autodidata, pelo YouTube, como me bloquear, como me produzir. E muito em breve, tipo, logo em seguida, eu passei a frequentar a noite polistana, né? Falei, bom, ninguém vai saber quem eu sou com drag, se eu não der as caras aonde interessa. Em muitos lugares onde eu já ia, começaram a chegar drag queens. Isso era uma coisa que não acontecia antes de 2014, 2013, né? As drag queens estavam aqui em São Paulo muito mais no circuito centro, baladas eletrônicas, lá no Space, na Cama, na Major. E logo, logo, a gente começou a ouvir drag queens na Hot Hot, no Cine Joia, no Estúdio M, que eram as palavras mais cópias, onde eu frequentava. E eu lembro muito de fazer essas primeiras drags ali, e falava, uau, nunca já vi esses drags aqui, que incrível. E foi assim que eu comecei a crescer e sempre soube que eu ia trazer a música que sempre teve comigo pra dentro disso. Quando eu ouvi drags cantoras como a Eduardo Adelano, como a Cornette, a própria Bobo, que tinha trabalhos já lançados nessa lei. Cara, é possível, sim, você ser uma drag queen e disputar os charts com grandes artistas, né? E foi daí que saiu com essa história que hoje a gente chama de uma... Legal. Tem muita gente aqui participando da sua live, da sua live. O Esquadrão Groove BR pergunta qual é o público que pode... O que o público pode esperar do repertório do Bloco das Gloriosas agora neste fim. Um beijo pro Esquadrão Groove BR. O Bloco das Gloriosas tá muito lindo. Vocês já conhecem o Lain da P. Maravilhoso, de várias rainhas que vão apresentar esse dia. Mas acho que, antes de mais nada, é um símbolo de resistência, porque eu trago nesse repertório minhas amigas maravilhosas, eu trago todos os sucessos que a gente viveu até hoje e alguns clássicos do Carnaval, junto com algumas versões de coisas que eu mesmo transformei com a L.A. e coisas novas. Então, eu tô muito animada pra mostrar tudo isso pra vocês. É a primeira vez que eu tô conseguindo fazer um show com metais, né? Não é o primeiro show com banda, mas é o primeiro show com metais. Então, é mais um crescimento, é mais um extra, né? Que eu tô muito animada pra viver isso. e eu quero muito que vocês estejam lá dia 3 a 3, a partir das 16 horas comigo, se concentrando ali na rádio da Pintrana, na República. Bom, nós estamos com essa live com muita gente participando ao vivo. Quem vai fazer a primeira pergunta, se apresenta e faz? Qual a sua expectativa para o bloco e depois do Parnaval? Bem coisa boa? Mas a boa já foi. Qual o seu nome, amor? Qual o seu nome? Meu nome é Vinícius do Parclobe Aquele Ludo. Obrigada. Aquele Ludo. Bom, a expectativa do Carnaval é o primeiro, né? O Carnaval é sim numa época muito louca que a gente fica ansiando o ano inteiro por ele, porque é onde os ventos ficam diferentes e é onde as pessoas que... A gente tem que saber quem era, vem no destaque, né? Tem gente que, tipo, aparece nessa época, o que é muito incrível, é muito legal que isso aconteça, que esteja uma época tão propícia para nós lançamentos. E, além disso tudo, é uma grande celebração, né? É uma festa. Parece que eu tenho esse negócio de sentir que o ano só começa depois da festa, né? e a minha sensação é que o ano já começou para mim no final do ano passado, porque, ao contrário dos carnavais que eu passei no Pampo Folião, eu passei no final desse ano que se foi, no começo deste, me preparando e trabalhando para oferecer um trabalho sólido no Carnaval. Então, a curtição de vocês é o meu atrapalho, sim, mas eu garanto que eu curto muito a fazenda. E, depois do Carnaval, é claro, são coisas ótimas, coisas maravilhosas. E, aliás, coisas que só estão sendo seguradinhas, esperando um pouquinho mais por conta dessa época, né, galera? A gente tem que ter espaço para poder trabalhar mais à vontade no Carnaval, conseguir aliviar tudo com mais leveza. Mas, estou com as vezes no vídeo do jogo, fazendo muitas coisas legais, muitos novos feitiços, novos temperos, que a gente vai rodar. Eu não sei. Marcelo pergunta, vem álbum por aí? Como que eu posso responder essa pergunta? Vêm projetos grandiosos por aí. Como você se sente em saber que vai gente de todo o Brasil para esse seu bloco de streg? Isso, para mim, é a parte mais maluca. Enfim, a gente nunca tem a real dimensão de quanto o sucesso e quanto a notoriedade você realmente tem, né? Aliás, a cada dia é um novo susto relacionado a isso. Você nunca sabe, de fato, quão grande está se tornando o seu trabalho. Mas isso, para mim, é a parte mais incrível, sabe? Eu tenho gente saindo em conjunto de vários lugares, não só de São Paulo, mas do Brasil, né, para curtir esse dia comigo. Isso é sensacional. Isso significa que a pessoa não está disposta a esperar o show acontecer lá. Ela quer ir para comigo nesse dia. E eu dou uma valor a isso, porque, enfim, eu já fui fã também, eu sou fã de muitas coisas, já fui muito fã também de ir atrás das pessoas e eu estou ligado que é um rolê que você não faz à toa. Você se movimenta, você sai da sua casa, porque aquilo representa mais do que apenas alguma coisa artística para você, sabe? Diz muito sobre quem você é, diz muito sobre o que você espera para o seu futuro, sabe? Eu me inscrevi em artistas que, para mim, representam o que eu quero ver no futuro. e eu acho que é isso porque os meus são nem eu. Querem saber quando vai ter uma parceria com a Pabllo? Aproveitando a plateia de um nomeio, quem vai fazer a próxima pergunta? Eu. A minha pergunta é a seguinte, eu vejo que no seu trabalho você incorpora muito a atenção do R&B, que é um gênero que eu gosto muito. Eu já vi que você gosta também bastante e eu queria saber, assim, quais as suas referências internacionais? Porque eu vejo que nas últimas entrevistas você falou bastante das nacionais, mas eu queria saber o R&B raiz. O que eu gosto disso? Uau! Boa! Boa pergunta. Obrigado por essa. O R&B sempre teve na minha vida, desde a igreja, acho que eu posso dizer que eu comecei a me interessar muito porque eu tinha mais ou menos nove, dez anos. Nessa época, eu só ouvia Usher e Alicia Triss. O dia inteiro pra fazer qualquer coisa. E na quarta série era só Fora isso, eu ouvia, tipo, B2K, todo esse R&B de ouro dos comentários dos anos 2000, R. Kelly, Ashanti, Nelly, Snoop Dogg, ali, no Jotai, o Snoop Dogg, até o que eu ouço do seu início pós-Daziness Child, né? Enfim, toda essa galera que é uma ame-ree, teve uma galera que depois veio a nossa vida também, né? Mas eu sou muito louca pelo R&B contemporâneo também, que eu fico muito feliz porque ele me agrava essa evidência nos últimos dois anos, né? Tanto o nacional, que tá muito incrível, eu gosto de ver o R&B nacional crescendo mais, descontando mais, quanto esse R&B gringo a gente ouve com a Sisa, com, enfim, com a Jaleaico, com a Ella May, do Arson Tiller, o Drake, o próprio Drake, a Ariana Grande, eu durmo, eu vou dormir, a Borda eu vou dormir, eu durmo, a Ariana Grande, todos os dias. Então, eu acho que é o último que na verdade embala minha vida, é o R&B, eu poderia dizer, todo o resto eu faço porque eu amo e porque eu consigo fazer, mas eu fico louca e tô minha vida fazendo sem vezes, assim, alguma coisa relacionada ao R&B é um treco mais relântico. E eu quero muito um dia fazer um projeto focado somente dele. Vai ser muito bem, esse dia. Eu sou jovem, é ótimo. Você estava trabalhando o seu álbum desde 2017, houve muitas mudanças no que você pensava lançar no começo do que vem agora? Do começo até aqui? Cara, eu não sou mais a mesma pessoa desde então. Eu sinto que nada, nada te prepara para o que você vai viver depois que você planta uma semente. E o trabalho é isso, é uma semente que você planta e esquece aquilo ali porque já foi feito, já saiu das suas mãos, e isso se torna uma coisa das mais das pessoas do que eu sou e depois você vai se dar conta do tamanho que você tomou. mas não só as minhas escolhas musicais, visualizadas, estéticas, mas tudo que eu sou já não é mais a mesma coisa que eu era quando eu comecei a me montar, sabe? Eu tenho outra perspectiva sobre o que eu posso ser, sobre o que eu era, inclusive, né? E acho que isso só vai mudar mais e mais de todos os pontos da minha vida. Eu costumo dizer que eu não me atendo, não me prendo a nada, eu não gosto de me sentir refém de absolutamente nada. Foi o que eu falei inclusive quando eu rastei na cabeça esses dias. eu não curto sentir que alguma coisa é a minha muleta para estar bem. Então, isso se desdobra para visual, estético musical. Então, acho que a graça de fato que tem em ser uma bericunina, em ser um artista visualmente, musicalmente, maleável, é justamente essa, você poder brincar com estilos e com vertentes diferentes o tempo todo. Eu quero destacar pela versatilidade no decorrer da minha construção artística. É isso que eu quero buscar. Ter cada vez uma cara nova, ter cada vez uma era nova. A Lady Gaga é a minha maior referência disso. Eu acho que ela faz isso com muito primor e eu sempre fui muito fã de artistas que conseguem, de fato, se reinventar. Eu quero nunca achar que eu sei tudo, eu acho que ainda não sei nada. Na hora que eu estou fazendo isso há 16 anos, breve eu estou fazendo somente há 4 anos, mas ainda acho que eu tenho muito a aprender. Eu aprendo muito todos os dias em todos os lugares que eu vou. Inclusive com os fãs que me ensinam a muita coisa. Próxima, fazer pergunta? Se apresenta aí. Oi, gente, eu sou a Débora, sou da Lula do Fundo e Lula do VR. Glória, a gente sabe que você tem uma ligação muito direta com os fãs e aí eu queria saber qual foi a maior surpresa que alguém já fez para você como um fã. Não pode dar uma onda, né? Não, cara. Mas eu estava com a onda que eu me pôo. Eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. mas é difícil. A Nova Suárez, gente, ela não me conhecia pessoalmente ainda. Eu também não conheço ela pessoalmente ainda. O primeiro contato com o fã geralmente sempre é tipo assim, ah, eu consegui finalmente ir num show seu. A gente é grite. Ou, vamos olhar no porto de ver. Vai lá, vai lá. Então, nunca tinha acontecido a pessoa ir de fato atrás de mim em terceiro lugar, assim, sabe? E a Nova Suárez não só foi atrás de mim como saiu de gravar. Daí, na noite anterior ela foi ver minha mãe cantar no lugar que ela descobriu que minha mãe ia cantar. E aí minha mãe chegou no caso e falou assim, chegou uma menina lá no bar falando que veio que veio pra te ver e que veio pra me ver porque eu falei, quê? Como assim? Mas enfim. Tá, né? E no dia seguinte era o ensaio do bloco lá na áudio. Pois bem, eu cheguei na áudio pra passar o som, gente, cheguei desmontada lá tipo assim, quatro horas da tarde e na hora que eu estacionei na porta do camarim estava a Amanda Soares. A Amanda Soares não só estava lá às três da tarde, quatro da tarde, como ela me deu uma aliança e me pediu um casamento nessa hora no estacionamento ali da áudio. E eu fiquei assim, uau, que que meu encontro intenso. E casei com ela de fato, o anel não está aqui, mas eu estava aqui até pouco tempo. não acho uma loucura menor o que a galera sempre faz pra mim que é estar no aeroporto pra me encontrar. Às vezes, sem saber o horário que eu vou chegar e estão lá fazendo tipo assim, né? Borda no caixão, vamos pra lourdes. Assim, plantadíssimas mesmo. E eu acho isso muito louco. Isso sim, eu lembro de ter feito pouquíssimas vezes por alguém, sabe? E eu sei, eu estou ligado no corre que é e no valor que você dá naquele momento. Então, eu procuro fazer desse momento o mais legal possível pra quem está ali comigo. Mas, enfim, às vezes eu estou tão podre assim, às vezes eu estou vindo de uma jornada de dois, três shows, mas quem não gosta de ser recebido em algum lugar, né? É que nem chegar aqui hoje e todo mundo está com uma cabeça diferente. Tipo, a gente está esperando você chegar. Eu acho que as vezes mexem com o imaginário das pessoas nesse sentido e criam essa vontade de estar perto e de sentir essa energia de querer estar mais junto, sabe? E acho que isso se traduz e fica muito maior, vira uma massa muito maior quando eu alinho isso com toda a referência musical e visual, né? Acho que brincando com o que se passa na cabeça das pessoas sobre quem eu sou na vida e quem eu sou no palco. Mestre com a minha também, eu vivo pensando nisso também. Olha, é a segunda vez que você fala que você já foi atrás de alguém, que loucurinha que você fez? Você lembra alguma e por quem? Conta pra gente. Lembro, sim, sim, sim. Eu já fiquei esperando a Flora Matos na porta do Glória do que pão. Bastante, assim. Teve um dia que... Foram duas vezes. Teve um dia que eu não consegui. eu devo ter ficado na porta de umas quatro horas e meia. Eu posso ir. Tem um dia, assim. Olô. Acho que ela saiu por outro lugar. Shows internacionais. Na Board of Wayball em 2011, eu cheguei dez horas antes na fila. E fiquei dez horas na fila. Peguei bancada azul, gente. Eu nem tava perto do palco. Só que eu ia pegar um bom lugar na equibancada, sabe? Não tinha grana pegar a fita prêmio. E quando a Beyoncé veio também. Eu lembro que eu cheguei mega, mega em cima da hora. Mas a sensação de falar é tão grande que eu comecei a debater. Mas nós foi a frente. Eu tinha ganhado uma prêmio, só que eu tava bem longe porque eu cheguei tarde, né? Eu tava praticamente na pista. Eu ficava abrazando a pessoa e aí, meu Deus, eu quero chegar lá mais pra frente. E a sensação... Isso é uma coisa que eu esqueço isso nunca. Por isso que eu penso nisso quando eu tô fazendo um show. Eu não esqueço o que eu senti quando eu vi a Beyoncé pela primeira vez a olho nu. Quando, tipo, ela não tava na tela de um celular ou na TV da minha casa ou quando eu, tipo, assim... Mentira! Você me pergunta de verdade, assim... Você sabe que a pessoa existe, mas quando você constata, você fala não acredito. É real. Então eu não esqueço essa sensação. É muito vívido pra mim essa vida. Eu fico pensando que as pessoas podem se sentir assim quando elas me veem em determinadas situações. E isso me anima muito. Eu quero proporcionar essa situação pra muita gente ainda. Isso é muito legal. É o que faz a gente querer continuar vivendo e trabalhando, né? Você aceitaria fazer um reality de seleção de drags do Brasil? Sim, eu acho muito incrível essa ideia. E, juro, eu acho que... Eu não sei se eu já sou, mas eu acho que eu sou uma aspirante à mentora muito boa. Eu já fui jurada duas vezes. E apesar de ser muito nova, né? Eu tenho só 24 anos de idade ainda. Eu já trabalho com música e compito desde os 7. Então é como se fosse uma bagagem de todos os tempos. Quando eu tiver 30 anos, eu já vou ter, assim... 65. Então eu quero muito um dia ser mentora de algo grande. Essa redação tem que ser mentira. Sim, você falou da linha do bloco, né? A gente sabe que o Atlético, a Elia Clark. Como é que foi a seleção dos convidados? Pode contar o que foi pra gente? Foi muito natural. Porque primeiro eu decidi que eu queria que fosse uma celebração a drag fans. Claro que não é um pessoalmente drag fans, mas eu queria que fosse a maioria, a maior parte desse line formado por essas pessoas. Porque não são só artistas incríveis que estão nos contando e que são apostas nossas. são pessoas que sempre estiveram comigo, que me acolheram nessa caminhada, sabe? Gente que eu conheci, enfim. Desde a minha primeira performance na Blue Space, que foi um show que eu abri pra Latrice e pra Mil em 2015, eu venho acumulando amigos drags desde essa época, né? Eu não tinha referências drags próximas quando eu comecei a me montar. Era uma fase meio solitária. Descobri as coisas pelo YouTube e compartilhar só com os amigos do teatro. Não tinha as drag queens em volta de mim. E essa figura da mãe drag acabou sendo substituída pelo computador e tudo mais, né? Isso tem tudo a ver com a minha personalidade que eu gosto de defender, mas depende do mundo. Então, quando eu comecei a viver com os E.L. Queens e pegar a experiência com a Rosa D.L. Falco e entender mais sobre maquiagem e sobre tudo que me envolve ser E.L. Queens você acaba criando uma afeição muito grande para essas pessoas. Eu tenho... Hoje eu tenho pessoas que eu chamo de mãe que são a literatura dos e a Márcia Contera que também me chamo de filho. A Márcia Contera é a percursora do Bate Cabrinho no Brasil para quem eu conheço. É uma drag sensacional que tem mais de 25 anos de história. E eu admiro muito essas pessoas e por isso eu queria fazer desse trio uma grande celebração a isso. E claro que eu não queria deixar de trazer as drags cantoras que a gente curte porque acho que elas estão dando continuidade a uma cena que a gente abriu e que agora só tende a crescer mais e mais. E eu fico muito feliz de ter sido uma das primeiras a ficar alendadas por conta dessa arte. Lembrando sempre que a drag music já existiu de outra forma num passado não muito distante. Enfim, drags como a Jimmy Kier, a Lelac, que lá já fizeram música feita por drag queens no Brasil. A gente não é pioneira na drag music, a gente é pioneira no resíduo levar a arte drag para fora da cultura do gueto, para fora do nicho, para levar para o mainstream. e isso é muito gratificante pensar que a gente é capaz de atravessar essa bolha independente das adversidades, porque se você for pensar sobre isso, só agora que as drag queens da competição do RuPaul estão começando a ter mais destaque nos charts americanos. Elas sempre lançaram músicas, sempre tiveram projetos solo e coisas incríveis, mas sempre para trabalhar ali dentro dos seus próprios mercados. Isso é um país onde as coisas não são tão tabu. Agora, o que explica num país como o nosso, no auge de um governo extremamente direitista, a gente conseguir não só atravessar essa bolha, como conseguir fazer a diferença, como conseguir trabalhar com os melhores profissionais que existem de audiovisual. Isso é muito catástrofe, muito simbólico que a gente consiga fazer isso num momento como esse e para mim é a coisa que mais me agrega na minha vida. Ter que sempre estudar, nunca poder me contentar com o que eu já sei, ter que saber mais, ter que ser melhor, literalmente ser melhor do que tudo que está acontecendo. É um exercício diário. Você acha que as drags do Brasil estão sendo mais reconhecidas ou ainda estão perguntando se o público, os gays brasileiros só ligam para as drags internacionais, como o RuPaul? como que você vê agora essa ascensão das drags como você? A gente vive um outro momento inclusive no que diz respeito à música, né? Se eu perguntar para qualquer pessoa de 29 anos ou menos aqui na sala, quantas músicas em português vocês ouviam há quatro anos atrás e quantas músicas em português vocês ouviram hoje, né? A playlist está cheia de música em português brasileiro e isso é muito legal. Isso custe já uma transformação. Eu não ouvia tanto pop em português quando eu tinha 13, 12 anos porque o pop estava adormecido, né? Com o fim da MTV também o universo dos clipes se murchou muito então não existia o apreço a esse tipo de arte, né? A essa arte de fazer videoclipes mega produzidos e as drag queens trouxeram isso de volta ao mercado pop, né? De forma com que artistas pop que já eram consagrados passaram a entender isso como vamos dar um gás e vamos trabalhar isso aqui porque as drag queens estão aí e elas estão levando esse patamar de qualidade e é verdade porque as drag queens sempre foram conhecidas pelo apelo estético realmente trabalhava o conceitual e o visual então é inevitável que essa transformação acontecesse e é muito feliz ter feito parte dessa transformação legal tem muita gente dizendo aqui que tudo o que eles queriam era estar nessa plateia aqui com vocês, galera quem é a próxima a fazer pergunta? Além espera aí vamos apresentar, né? o nome é Yasmin e a gente também me deu o jeito verdadeiro além de um glorioso qual a música e o clipe que você mais identifica que mais verifica na sua vida? uau além de gloriosa porque a gente sabe que gloriosa é assim eu acho que cada é isso que sempre é possível pra mim eu sempre consigo escolher eleger o meu vídeo favorito das minhas cantoras que eu mais amo mas os meus sempre são filhos que eu não consigo escolher entre eles fato mas tem sim eu só acho que me representam mais acho que além de gloriosa que é uma música tema da minha vida Império diz muito sobre o que eu tentava falar naquela época assim Dona era muito uma apresentação mas Império era ficar o pé e realmente dizer com todas as vezes o que está se passando e isso me representa muito até hoje por mais que eu não queira por mais que eu ache que a glória de Império era uma coisa torrona que ficou conhecida depois por ser uma coisa brava e se insulta e eu tive que trabalhar isso depois pra que não parecesse que eu estava brava que eu estava só tentando passar uma ideia forte e fora isso um dos clipes que eu acho que mais mexe com isso foi Apagamos que foi onde eu consegui finalmente desmistificar essa imagem da glória enfim coração de pedra e eu consegui finalmente passar essa imagem da glória numa posição de vulnerabilidade enfim eu tive que eu chorando passando por momentos difíceis e passando por ilusões é importantíssimo de normalizar é um dos motivos por exemplo que eu nos faz eu sempre trago a minha imagem desmontada nas coisas que eu trabalho acho que está um lembrete amigável de que existe uma pessoa que está aqui então acho que eu diria que ela impede apagar a luz ou porque tem todas as forças que eu quero ter e outro porque temos toda a força que eu não tenho na cena são todos iguais e a gente passa por momentos de vulnerabilidade na vida agora já passou qual o momento mais difícil assim adolescência né acho que como qualquer LGBTQIA+, adolescência é um período muito difícil de atravessar se você não tiver um suporte e se você não tiver um fio como toda no que você realiza eu tive a sorte de ter a arte comigo desde sempre de ter a música do meu lado de ter minha mãe ao meu lado né então isso fez um ponto que eu vou lá assim com mais tranquilidade mas não me privou de sofrer de passar pelas mesmas coisas que todo mundo passa sabe a homofobia velada tava ali sempre expressa também enfim eu troquei de escola muitas vezes porque minha mãe sendo cantora a instabilidade era praticamente de novo então a gente acaba sempre falando de galinha eu já morei em todos os bairros de São Paulo e isso também isso mexia muito comigo porque eu tive que desenvolver um jeito de fazer amizades rápido sabe e de mesmo sendo muito diferente de todo mundo conseguir atingir as pessoas com algum tipo de carisma que ia conseguir sobreviver e passar pela escola eu nem sabia que eu tava fazendo isso nessa época que eu tava construindo tipo um jeito de sobreviver um método de sobrevivência mesmo mas hoje eu vejo que é isso que eu fazia eu achava um jeito de ter uma linguagem fluida de me comportar como aquelas pessoas tipo assim um exercício de ator mesmo criança artista que conseguia ter uma adaptação muito forte aos lugares inclusive quando eu morei no Rio de Janeiro eu falava pra mim o que? você tinha 11 anos e eu vivia com criança criança você fica um dia lá você já pega é mas eu tinha 10, 11 anos então é uma fase de assinuação muito forte eu tava atuando ainda então era todo um exercício que eu tinha que fazer isso eu passei por tudo isso e eu fiquei muito responsável o esporte mas duas do público bom a gente sabe que sua mãe também é cantora então tem muita gente perguntando se você pretende fazer alguma collab com a sua mãe quanto com a Pabla não vem e se qual é o seu processo criativo de composição e a mais inusitada delas? sobre mamãe gente tá tranquilo claro que isso não sai da minha cabeça tá tudo bem tudo sob controle eu acho mesmo que eu vou perder a chance de cantar com a Gina Garcia jamais meu processo de composição demorou muito pra acontecer é uma pena que tenha sido assim eu queria muito estar escrevendo desde criança quem sabe que compositor seria eu hoje se eu tivesse começado a escrever antes mas eu precisei me ver no espelho enquanto drag pra começar a escrever e foi logo depois que eu me conheci enquanto glória grande que as palavras começaram a fazer um pouco mais de sentido eu fazia rascunhos antes disso rascunhos tinha algumas coisas tinha algumas ideias legais outras não tanto era sempre barrado pela pergunta mais latente mas quem sou eu? mas o que eu vou apresentar pra essas pessoas? eu vou falar sobre amor mas de que ponto de vista? eu vou poder falar o que eu sinto? ou eu vou ter que fingir sério pra poder ser famoso? ou eu vou ter que pro demônio e fazer uma linha e se essa linha der certa eu vou ter que sustentar essa linha a vida toda pra ter dinheiro então isso me repelia de uma vez eu era aversa a coisas que não são autênticas e eu precisei viver enquanto drag queen pra conseguir escrever com liberdade porque aí as coisas desconheciam barreiras eu não precisava pensar sobre falar de amor pensar sobre falar de mim eu podia falar de mim como ele como ela como isso como o que eu quisesse e começou com dona de fato acho que dona porque é a primeira música que eu escrevi eu olhei pra aquilo e falei tá isso aqui faz sentido pra mim eu acho que dá pra fazer algo com isso e foi aí que saiu o primeiro assim tem muita gente perguntando também sobre turnê se você pretende esse ano sair em turnê se tem algo se tem algo em vista lá fora e a continuação também de coisa boa como que estão esses planos pra você depois do carnaval eu tenho que fazer o famoso reset que seria o reset vamos tudo de novo vamos começar e vamos ir mudando tudo já tá numa ótima nova fase de novos áreas como eu tenho essa referência forte das cantoras que eu gosto de fazer dar esse ar de redondo o que elas estão fazendo o pop que a gente tá construindo no nosso país ele nos dá uma liberdade muito grande pra construir nossos próprios ritmos de lançamento e de produção o molde do álbum tá começando a ficar muito pra trás porque o álbum é um projeto no qual você solta muitas coisas de uma vez só e o modo single tá ficando muito mais popular porque você consegue trabalhar face a face mas isso mais uma vez se chota com a crise eterna que é eu quero mudar de paz eu quero ir pra uma nova era mas o que é uma nova era se você tá trabalhando assim como assim então eu tô numa fase de reinventar o que sou eu enquanto artista que produz enquanto criador de conteúdo eu só sei que as pessoas merecem um momento meu e eu também tô sempre pensando pra uma nova cara então aguarde em breve que eu tô de novo pra vocês e eu fico muito feliz de poder trabalhar essas coisas assim e agora pra eu meter pra apelhar o que trabalhar e ter as pessoas comigo poder dividir funções que é maravilhoso faz isso aqui pra mim eu faço isso aqui isso faz aquilo lá isso é ótimo hoje é um processo muito mais coletivo do que é uma coisa que eu faço solitário e isso também é ótimo e muitas pessoas compraram essa ideia comigo e participaram desse sonho também inclusive os sonhos que sempre me dão uma ideia que eu falo caramba como que eu não pensei nisso o que é uma coisa boa pra você e que tipos de presentes você gosta de ganhar fica feliz eu gosto de ganhar presentes úteis não vou ganhar presente só outro espaço eu gosto de ganhar coisas que eu vou usar de fato tipo fita isolante tipo cola de lente tipo brinquinhos de argola tipo que de fato vão ter alguma alguma função e qual coisa perdoa o que é uma coisa boa o que é uma coisa boa pra mim cara uma coisa boa pra mim é o carnaval que está acontecendo agora que é uma época onde não só está calor como está acontecendo um bloco como um monte de música nova e meu bloco está chegando você pode dar uma palhinha de alguma coisa que você vai apresentar nesse trio amanhã ou cantar o tamanho posso? claro que posso claro que eu posso eu falei que no trio vai ter celebração de alguns clássicos certo então não estranhe se você estiver eu comecei a cantar por exemplo meu amor olha só hoje o sol não apareceu é o fim da aventura humana terra a última pergunta da plateia gente eu queria saber o que você ouviu durante o processo criativo do proceder tá boa legal o processo do proceder foi completamente diferente do que eu fiz depois eu vivia numa coisa completamente aquilo ali eu morava no centro nessa época estava no domingo da zona leste para o centro eu fazia todo o meu corre de gravar e de concurso dentro do ônibus e entrando e pegando de ônibus já perdi ponto de ônibus por estar escrevendo e esqueceria de descer e ia pra casa do Ivandro todo dia pra estar lá com ele e entender o que estava acontecendo e nessa época foi pós aquela reinvenção do trap que veio ali na época dos slollers da Beyoncé de Marcel foi nessa época então essa nova cara dele de volta que estava no jogo recebeu o próprio foco dessa época e eu ouvia também já os traps modernos tipo já tinha essa galera já tinha tipo Taiga os nigos ainda não tinha mas tinha um trap mais moderno já rolando nessa época e por isso que eu pareça era mais difícil achar que os dois estudaram trap nessa época com sorte o Ivandro estava estudando trap desde antes da febre aqui desde 2011 e a gente se encontrou muito foi muito bom porque ele entendia o que estava falando sabe mas eu ouvia basicamente todo o foco que você imagina que eu ouvia mas nem de minagem obviamente só o que você vê e eu tinha essa vontade de traduzir o meu desafio nessa época era não parecer bobo eu queria que fosse uma coisa resistente eu queria traduzir todas as referências de flow e de métrica para uma coisa que tivesse inventagem que tivesse potência só mais tarde consegui aprender a compor com o bumbum de ouro que eu fui enxugar tudo que eu sabia sabe tipo reaprender do zero mesmo mas como que eu faço para ter uma linguagem mais popular para me comunicar de forma mais direta como que eu abordo isso que é muito difícil para mim é um exercício completamente diferente assim porque para mim enfim só no beat aí vamos fazer uma coisa bom eu vou lá e arrumar desse tamanho e tá tudo bem mas e aí para você achar isso de uma ideia que enxuca e que fique isso é um quarta desafio e eu planco hoje isso é uma coisa que eu não vou fazer hoje mas na época eu chegava a desistir das coisas pocas e falava ai chega na noite mas vamos sair e diz vamos para outra coisa é muito louco porque eu estou aprendendo com o tempo vários jeitos de fazer várias coisas e o mais legal eu tenho o privilégio de vocês não me restringirem no mundo limitário porque eu vejo isso acontecendo com outras pessoas eu vejo que todos os artistas tem a capacidade de fazer algo grande ou diferente mas nem sempre eles têm esse espaço e nem sempre o público no geral abraça essas novas facetas e eu dei a sorte de fazer sentido para todo mundo cantando rimando sem desistir cantando e rimando também tem um lado seu de dubladora então tem muita gente que também tem que saber se ainda está dublando tem alguma coisa de dublagem em vista quem você gostaria de dublar e se você poderia também fazer uma vozinha de um certo doc meu Deus quanta coisa a voz doc eu vou deixar para a próxima porque eu era uma criança e nem tenho educação mas eu continuo fazendo alguns trabalhos de dublagem pequenos um aqui outro ali a dublagem é uma grande escola que eu levo para o resto da vida ao menos esse é um lugar onde tem esse exercício maravilhoso de ator que é você atuar sem a ajuda do seu corpo você tem que usar a sua voz para adaptar da melhor forma alguma ideia que está sendo passada em outro idioma e isso é uma coisa que eu estou fazendo desde criança eu fico muito feliz de ter passado por essa fase e não pretendo nunca não estar mais dublando essa é a verdade eu quero muito conseguir levar a dublagem comigo daqui para o futuro porque é algo tão legal e é um lugar onde eu fiz tantos contatos tantos amizades incríveis eu cresci literalmente uma galera a galera que começou a dublar comigo quando eu tinha 10 anos onde tem filhos estão se casando eu estou me montando eu estou me montando bastante essa galera não está se casando não tem filho então eu só quero conseguir administrar da melhor forma porque afinal não há um tipo de ignorar o fato de que antes agora existia já existia um Daniel Garcia dublador que a galera se lembra e marca já fui em eventos do live e tudo mais então não tem como ignorar que essa carreira existe sempre existiu obrigado por perguntar por falar em montagem aqui para a gente encerrar você poderia falar um pouco do que você está preparando em termos de look para o carnaval também contar para a galera de onde vai sair o bloco que horas quando tem muitas pessoas perguntando se de menor também pode ir como você acha que as pessoas devem se comportar se for de menor com a responsabilidade se você puder dar o seu recado sim sim galera para quem vai curtir o bloco também por favor curtir com segurança responsabilidade se você está levando crianças muito cuidado se você está saindo de um lugar longe não leva muita coisa porque é naquele rucu-ru que a gente sabe que pode acontecer vai com uma roupa confortável garanta seu close mas vai com uma roupa confortável eu mesmo na hora do show não vou com assalto eu mesmo vou com uma já começa a falar isso já já então vamos prestar pelo nosso conforto porque a gente vai curtir o máximo possível nesse dia ficar até o final eu quero ficar da hora que abriu o caminhão até a hora que a rua tiver que ser insaciada então eu estou me preparando para estar bem o dia todo me alimentar bem e tomar muita água porque eu já falo muita água vou tomar mais ainda nesse dia inclusive eu falo de água e por favor se você quiser saber mais coisas se você quiser saber mais informações sobre o bloco das nerviosas é só acessar o www.barno.com.br ou o evento do bloco das moranças no facebook no meu instagram também você vai achar muitas informações o itabó agora é Groove eles vão me dar perguntas sobre o looks do bloco eu estou preparando dois looks incríveis um para a chegada e um para o show minhas convidadas também vão estar sensacionais que eu já sei já sei de algumas coisas e um é um pouco mais esplendoroso um pouco mais vibrante mais grandioso e o outro é mais show é mais móvel é mais descolado mas o sapato que eu não dei fazer sem salto é uma volta lindíssima acima da coxa sem salto que eu acho incrível eu não tinha ainda isso e eu vou arrumar fazer o show assim vai ser maravilhoso poder fazer duas horas de som sem salto o pessoal sabe eu amo fazer show de salto e eu me machuquei no começo de dezembro do ano passado e enfim isso me possibilitou de ficar de salto sei lá não mais do que quatro shows e eu já sofri um monte porque eu acho que o salto nossa agrega muito na estética no que é uma grecinha assim eu acho muito incrível e acho que é porque também eu tenho essa imagem guardada na minha cabeça da minha mãe botando o salto para ir cantar sabe acho que é uma coisa que deixa a minha maior e mais imponente então sei lá isso ficou comigo para sempre está tudo ficando muito lindo eu nunca tinha feito isso algo como isso eu nunca tinha me preparado para um evento tão grandioso em banco confirmado no Facebook enfim é uma coisa nova para todo mundo da minha equipe inclusive né tem muita gente que já esteve em outros trios minha produção já esteve comigo em outros trios mas nunca foi o nosso trio então a resposta é maior ainda qualquer coisa que acontecer a gente tem que estar atento o setlist é muito móvel porque eu tenho que ter essa maleabilidade de poder ir voltar de cortar coisas de botar coisas é tudo diferente não se parece com o show porque é uma grande festa itinerante e no carnaval e eu só me resta te convidando para estar comigo no dia 3 do treino no Bloco das Gloriosas a partir das 16 horas concentração na vida e pirâmide para fechar a gente queria fazer um top bloco das Gloriosas você cantando um pedaço de uma música é todo mundo do fã clube cantando junto eu vou contar eu vou contar posso? pode gloriosa e quebra desse jeito formosa sou rio no salvo maravilhosa tomando uma dor de rosa olá gloriosa o tipo que sabe que é gostosa tenta pra ninguém aprontosa não vai adorar mas vamos no salvo nós estamos G-M-O-R-I-O-F-A o poder está em mim eu preciso soletrar hoje eu acordei assim ninguém vai me derrotar Gloriosa